Make nada usando somente produtinhos da senhora Avon que a gente ama Eu adoro né, eu sou a Avonzeira assinada registrada no cartório gente, eu adoro a senhora Avon Não vou negar, não vou mentir, não tem nem como negar né, porque vocês sabem que no canal eu sou apaixonada Então vou fazer uma makezinha com vocês aqui, bem simplesinha, bem nada pro dia a dia Usando os produtos da senhora, dona, donzela, Avon Se você gosta, deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, tá minha amiga? O seu like, o seu comentário é demais importante pra mim Então faz aí essa obra de caridade, deixa um comentáriozinho, um coraçãozinho, tá? E também o seu like bem cheiroso, bem bonito, tá bom? Bora começar então essa makezinha Eu vou só tapar as olheiras, vocês sabem que é a minha make tradicional de todos os dias Eu foco mais em tampar as olheiras, né, essa parte aqui mais escura, mais funda Então é uma coisa bem simplesinha, eu vou estar usando essa base matte real castanho Que eu adoro usar ela como corretivo, gente Ela é muito boa como corretivo Então eu vou estar usando ela hoje, tampando as minhas olheiras, ó Vou estar colocando uma quantidade assim, mais ou menos, razoavelmente razoável Ó, aqui embaixo das orelhas Orelha? Olheiras, ó Tantinho assim tá bom Ó, eu vou somar só de um lado pra vocês verem a diferença que dá um lado de outro A gente fazendo só esse processo de tampar as olheiras, ó Tampa aqui em cima também, dá umas batidinhas, ó E essa base aqui tem uma cobertura muito boa, né? Essa da matte real Olha só, a diferença que já dá, como a gente dá uma acordada pra vida É incrível essa acordação que a gente dá quando a gente tampa as olheiras Gente, é demais Vou colocar só mais um pouquinho aqui, ó Mais aqui nessa parte Ó Sim Tenho com o pincel mais cabuquinho Tô aqui em batidinhas pra tampar bem essa parte, tá? Faço a mesma coisa do outro lado Também com a mesma base, óbvio Essa cor aqui, como eu já disse pra vocês É a castanho Que eu adoro No rosto todo eu uso ela quando não tô tão bronzeada assim, né? Quando eu não vou pras férias, ou com a praia, ou com a piscina Eu gosto de usar ela Nossa, eu te coloquei muito Vou espalhar aqui também, ó Vocês têm essa base da matte real? Vocês gostam dela? Comenta aí se vocês gostam Porque eu amo essa base Eu acho que a Color Trend acertou muito nela Ó Fecha o olho Vem aqui pra cima também Entrando pra lá que tem um espelhinho ali Traga um pouquinho aqui pro nariz Olha só como já dá diferença, né menina? Mulher de Deus Vou dar mais uma espalhadinha Ó Só nessa região mesmo, tá vendo? E pronto Só isso que eu faço Na questão assim de base ou corretivo Eu só tampo mesmo as olheiras, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vou colocar também um pó Pra selar esse corretivo, né gente? Essa base Vou dar esse daqui, mel Também da dona senhora Avon Aí eu passo só o pozinho Só pra selar Ainda mais no calor A gente tem que selar Não adianta que tem que selar Um pó da minha cor mesmo, tá? Não precisa ser pó banana, não Eu coloco um pó da minha cor Pra ser assim, ó Eu vou colocar aqui em cima também Porque aqui eu vou colocar outro tipo de sombra Não vou colocar sombra em pó Se fosse colocar sombra em pó Eu não selava Mas como a sombra que eu vou usar Ela é meio em creme Então eu vou selar também aqui, ó Com o pó Cantinho do nariz Onde eu sou demais Trazer um pouquinho pro restante do rosto Só pra tirar um pouquinho do brilho Assim, amiga Coisa linda Semana só começando, hein? Coisa boa Ó Na de sombra Eu vou estar usando esse 3 em 1 aqui, ó O rosa Que pra mim isso daqui é bem nude, ó Vai falar que é rosa Tá escrito rosa Então eu vou usar ele Pra fazer um fundinho, né? Aquele esfumadinho que a gente gosta Vou pegar um pincel mais gordinho Aí eu coloco assim, ó Um tantinho assim Um pincel direto Um tanto E venho aqui, ó Espalhando Côncavo Pálpebra também Tudo aqui, ó Só pra dar um fundinho bem clarinho Bem natural Ó Quase nada Tá vendo que ele nem quase aparece? Ele é muito clarinho, gente Esse rosinho aqui Ele é muito clarinho Mas eu gosto dele Nessa função assim De make dia, sabe? Só pra dar um fundinho De nada De nada Que vocês estão vendo aí O que é mesmo Quase nada Vou colocar esse lado Eu aplico Com batidinhas Ó Aplico em tudo Aí depois eu vou com a mão Bem leve assim Só esfumando, ó Mas ele quase não aparece mesmo Quase não aparece Ó Tá vendo que ele fica um rosinha Quase invisível, né? Rosinha quase invisível Quase que não dá pra gente ver Mas é isso que eu quero mesmo Pro dia a dia Tá? Algo bem natural Bem Acordei assim Tô bela Ó Ele já secou Porque ele seca muito rápido Vocês três em um Ele é maravilhoso, gente Seca super rápido Não fica pegando, sabe? Então eu gosto muito Tá, fiz isso, ó Bem leve Na linha d'água Eu vou usar esse lápis aqui Que na verdade Ele é um lápis delineador retrátil Para lábios nude Mas eu vou passar ele aonde? Porque eu sou dessas, né? Vou passar ele na linha d'água Ó Vou segurar aqui um pouquinho E vou vir passando ele na linha d'água Esse lápis nude Retrátil Olha como é que fica bonito Ele é lindo, gente Só que ele é de contorno labial, tá? Mas eu uso no olho Ó Dá uma clareadinha aqui Na linha d'água Pra aumentar um pouquinho O olhar Olha Olha a marminda Ó Assim É lindo, gente É pra boca Mas eu uso nos olhos Porque eu adoro, tá? Lápis delineador retrátil Para lábios nude Da Avon True Não sei se ainda tem Mas se tiver Vocês comprem, olha Porque ele é muito bonitinho Ok, minha amiga De blushzinho Pra dar uma coradinha Eu amo esse blush aqui Mas ele não tem mais no catálogo, gente Ele vive saindo de linha Aparece do nada no site Ele é assim Bem bipolar Que é o Duo Blush em pó compacto O bronze agora Que eu amo Só que Ele é assim Ele vai e volta Vai e volta a vida toda Entendeu? Quando você ver que ele tá no site Você já pede pra sua Pra sua revendedora Separar pra você Porque ele é lindo demais Eu amo esse blushzinho Ele deixa assim Olha, um coradinho Tão bonitinho, gente Ele tem o bronze, bronze, né? Ele tem o rosinha Aí mistura os dois Ele fica a coisa mais linda da vida Coisa mais linda da vida Olha Bem simplesinho Bem coradinho Com uns brilhinhos bem pequenos Assim, sabe? Quase nada Olha Eu amo esse tipo de maquiagem Gente, eu sei que vocês também gostam muito Tem muitas meninas que gostam desse tipo de make Também aqui no canal Porque ela é simples e bonita, né? Não precisa de muito Eu adoro Ó Assim, olha que lindo que fica Não fica uma coisa bem simplesinha? Bem fofinha? Amo De mascara de cílios Eu trouxe dois aqui Por quê? Esse daqui foi aquela coleção de Natal Super Shock Max Ó, aquele vermelho Mas eu gosto desse No Limits Porém, o que a gente faz? Como esse daqui é novo Esse é novo Esse daqui é velho Vou pegar o velho Vou colocar dentro do novo E vou passar nos cílios, tá? Ó, tirei a tampinha daquele lá E eu faço isso Ó, pego daqui Coloco aqui Pego daqui Coloco aqui Eita A meleca Coloco aqui dentro também, ó E agora eu sigo usando O problema é que eu coloquei muito Eu acho Que luta! Então eu vou passar o No Limits O pincel, né? Do No Limits Mas o produto é da Super Shock, tá? Então eu vou passar e já volto Só vou limpar minha mão antes Porque eu fiz uma cagada aqui Pronto, amigas Olha que maravilhoso Essa máscara No Limits Esse pincel Ele é muito maravilhoso Amo de paixão Esse pincel, gente Ele encaixa tão bem nos meus cílios Pra mim é uma das melhores Das melhores máscaras dos cílios da Avon Que deram certo nos meus cílios Curtinho e pouquinho, sabe? Então eu adoro, ó Passei ele Bastante A minha nariz tá coçando Mas minha nariz não para de coçar Passei bastante ele nos cílios Olha só que lindo E por último de batom Eu também vou no Colortrend 3 em 1 Porém esse daqui é o Malva Eu também adoro usar ele como blush Uso muito ele como blush Como sombra E como batonzinho Ó Aí eu coloco uns fininhos assim nele Assim Umas batidinhas Olha que bonitinho Fica bem fofo assim, sabe? Eu achava que não ia gostar dele Como batom Me ferrei Porque ele é muito bonitinho Também seca muito rápido Fica sequinho na boca É bom pra gente que tá de máscara o tempo todo Ele não gruda na máscara Então eu adoro E ele nos olhos, né? Essa linha nos olhos Depois ele dá um efeito de sombra em pó Ele fica tão sequinho Que parece que tá com sombra em pó E olha Olha que lindo que ficou E ó Essa é a make Olha que makezinha mais bonitinha, gente Simples, né? Bem simples, ó E bem bonitinha pro dia a dia Uma make nada Uma make super rápida Super prática Mas fofa Eu amo esse tipo de maquiagem Comenta aqui se você gosta E esse foi o vídeo, minha linda O que vocês acharam? Comentem bastante, tá? Só com produtinhos da Senhora Avon Que eu amo Tô sempre usando Tô sempre comprando Então se você também gosta Se você é uma bonzeira Comenta bastante aqui embaixo, tá bom? Vai no meu Instagram também Pra gente conversar bastante por lá Tem um destaque lá no Instagram Só com produtinhos da Senhora Avon Resenhas, novidades, lançamentos, cabelo Então vai lá no meu Instagram Procura lá no destaque Avon Que tem bastante coisa legal também Não esqueça de deixar o like Não esqueça de comentar Porque o seu like O seu comentário pra mim É muito importante aqui no YouTube Pra ele entender que vocês gostaram Que ele pode mandar sim Esse conteúdo pra outras meninas Então faça aí um carinho Um amorzinho pra mim Deixando o seu comentário O seu like E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Um beijo Nesse coração cheiroso da minha vida Te espero aqui amanhã Tá bom? Beijão Até lá